Extremamente fiel e desagradável Hoje, antes de começarmos, tinha um pensamento profundo para partilhar convosco. O futuro pertence àqueles que acreditam na beleza de seus sonhos. Autor desconhecido. Se o vosso sonho era ter lugar na Altice Arena, a 23 de Março, para ver o desconfia, já não posso fazer nada. Mas de 22 de Março vai haver uma sessão extra que está à venda a partir de agora. Se o vosso sonho era outro qualquer, não há nada em que eu vos possa ajudar, lamento imenso. Com o apoio de solverde.pt, são muitos anos. Hoje temos clássico, Benfica-Porto, e eu estou muito preocupada porque o Porto está desfalcado. Pois falta o Pepe, não é? Não, não, pior que isso, falta o Dr. Milagres. Hoje, como convidado, temos alguém conhecido como Dr. Milagres. Paulo Araújo, mestre em Medicina Tradicional Chinesa, e que, pelas cooperações de vários jogadores, cooperações em tempo milagre, ficou conhecido também no mundo de futebol. Reparem que não são recuperações em tempo recorde, são mesmo recuperações em tempo milagre. Ao mesmo tempo que o Dr. Milagres parece um boneco que é o amigo da Dra. Brinquedos. Precisamente. Sim, o Dr. Milagres cura o teu dói-dói num instante, pede já aos teus pais o Dr. Milagres, da Concentra. Da Concentra. Bom, Paulo Araújo foi ao podcast Final Cut e contou como começou a sua carreira ao nível do Milagre. No alto rendimento, tudo começou no vôlei profissional de Vitória de Guimarães. A equipa estava com alguns problemas e então andavam à procura de um psicólogo, uma coisa assim do género. Uma coisa assim, sim. A equipa estava com alguns problemas e deve ter continuado com problemas, porque procuravam um psicólogo e encontraram um especialista em Medicina Chinesa. É mais ou menos como estarem a precisar de um guarda-redes e contratarem um apanha-bolas. Eu disse-lhe, olha, vamos ver. Eu vou ver a equipa, preciso que me deis os nomes e as datas de nascimento. Eu vou estudar a tua equipa e depois digo-te se vou agarrar o projeto ou não. Eu lembro, fomos jantar nesse dia e disse-lhe, olha, fiz-lhe o perfil de cada um dos seus atletas, que o deixou assim meio impressionado. Eu disse, ok, vou-te ajudar, mas tenho que usar outras ferramentas também. É natural que o treinador do Vitória tenha ficado perplexo. Eu imagino que o estudo da equipa tenha sido qualquer coisa como. Tens demasiados atletas do signo chinês, o rato. Por isso é que o plantel está muito desequilibrado. Tens de contratar mais gente do signo macaco. Olha, eu sou macaco. E quando ele fala em usar outras ferramentas, está a falar assim de quê? São estas. Eu tenho, eu sigo muito a filosofia oriental, não é? Portanto, neste caso nem é oriental, é chinesa. Lao Tzu, Confúcio, Sun Tzu, são para mim ferramentas do meu dia-a-dia. Neste caso nem é oriental, é chinesa. Que a China, como se sabe, não tem nada a ver com o Oriente. Bom, como será que se usa Lao Tzu e Confúcio no dia-a-dia? Citando frases do pensador.com, tipo, as palavras verdadeiras não são agradáveis e as agradáveis não são verdadeiras. Olha, esta por acaso faz muito sentido aqui para nós. Olha, e este é de Lao Tzu ou de Confúcio? É que eu Confúcio sempre. Não, fico confiudida. Sou estranho agora, mas desculpa. Segue, segue. Segue, 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 sempre em frente. Isto pode parecer absurdo, mas funciona mesmo, porque permite descobrir coisas sobre a personalidade das pessoas que nós nunca imaginámos. Querem ver? Reparem neste perfil do Sérgio Conceição. Tem um espírito, ele é tigre de signos chinês. Ah, é como eu. E é tigre madeira ainda por cima. Portanto, que ainda lhe dá mais... Porque a madeira está associada ao fígado. O fígado está associado à coragem. Portanto, há muito de muita vontade, inata de correr, de saltar, muita força, sem problemas de se cansar porque quer chegar lá. Mas isto é verdade, o fígado e a madeira. Tu, quando bebes muito, ficas com o fígado encerradura. Exatamente. Eu nunca imaginei que Sérgio Conceição fosse tigre, porque ele tem um ar tão calmo. Sempre pensei que fosse do signo chinês o esquilo. Tranquilo como o esquilo, como dizia o outro. Desculpa lá, mas não existe, não sei se sabes, o signo esquilo não. Ah, ok, ok. E repara que também não é um tigre qualquer. É um tigre madeira. Sim, é uma raça de tigres que eu desconhecia. Conheci aos bengala, mas os madeira não. Mas se madeira tem a ver com o fígado, faz sentido, porque basta ver os maus fígates. Elas fazem-se com o quê? Com madeira, precisamente. Há umas de plástico. Basta ver os maus fígates com que Sérgio Conceição fica quando perde, felizmente. Quando trabalhou com o doutor Milagres, não perdeu, evidentemente. Mas antes disso, voltamos ainda ao percurso no Vitória. E a equipa, esse ano foi... Aliás, foi o último ano em que o Vitória de Guimarães ganhou alguma coisa em vôleibol. Portanto, ganhamos a Taça Portugal e perdemos o campeonato com o Espinho. Uma coisa surreal. Cada vez que a gente ia para jogo, havia dois jogadores que se relacionavam no jogo. Eu recuperava-os para o jogo seguinte, mas entretanto já tínhamos perdido aquilo. Portanto, no jogo seguinte voltavam a lesionar-se. Era assim uma coisa, como alguém diz, que a Zai-Ai parecia bruxedo, mas aconteceu tudo nessa final do campeonato. Portanto, quando vencem a Taça, o mérito é do doutor Milagres. Quando perdem o campeonato, é porque as lesões foram surreais e pareciam bruxedo. Perfeitíssimo. Se é assim, compensa mais contratar o bruxo de Fafo. Há um princípio que tem a ver com o bambu. O bambu cresce devagar, consolida a cada passo. Cresce sempre a direito, na vertical, sempre a subir, mas flexível. Portanto, aí na vida não podemos ser rígidos, temos de ser flexíveis. Na vida, temos de ser bambu. E isto fez-me lembrar um clássico da filosofia oriental. Chinesa também. Não, oriental no sentido em que foi uma frase dita num evento no Parque das Nações, que fica ali, na zona da Estação do Oriente. Alguns de vocês já ouviram a história do bambu. Muita gente partilhou e ia fazendo o hashtag bambu. O bambu foi uma história que eu contei em um bando-mar, porque eu tinha ouvido no dia anterior e percebi como é que funciona o bambu. O bambu, durante 4 anos, cresce sem que ninguém dê por ele. Porque o bambu cresce para dentro. O bambu cresce e ganha raízes. E ao fim de 4 anos, o bambu cresce 50 metros. E quando ninguém esperava, é preciso olhar para o alto. Porque eles falam... Bambuleiro! Bambuleiro! Eu prefiro ser panda. Este é o famoso caso dos bambus gigantes. São do tamanho das torres das Amoreiras. 50 metros. Mas voltemos ao percurso de Paulo Araújo. Pois, a partir daí, fui para Xangai, com o André Velasboas, quando ele foi para o SIPG, pelo desafio de ser um ocidental e exercer a medicina tradicional chinesa na China. Eu fui como médico e mental coach da equipa. Incrível! Foi como duas coisas que não era. Nem médico, nem mental coach. Mas ele é médico. Só que é médico de medicina chinesa. Pois, isso é um daqueles casos em que a nacionalidade faz, efetivamente, diferença. Porque uma coisa é ser especialista em medicina francesa ou alemã. Outra é medicina chinesa. É medicina. Precisamente. É o que ele pratica. Mas pronto, assim ficámos a saber que além de especialista em medicinas alternativas, é também mental coach. Talvez daí os milagres, não é? O mais estranho é que mais à frente, na mesma entrevista, Paulo Araújo diz... Também faz mental coach, faz saúde mental. Essa palavra eu fujo a ela, até porque o que ouvimos aí há uns tempos, a coisa é complicada. É complicada. Essa palavra eu fujo a ela, pelo menos em Portugal. Na China já não importei de me apresentar como mental coach e como médico e também como chefe de cozinha da equipa. Chefe de cozinha? Sim, ele pelo menos fala muito em pastas. Alguns unguendos que eu hoje uso, que é conhecido pela pasta, no meio dos jogadores é conhecido pela pasta, é uma pasta que coloco sobre um preparado que eu faço, que eu cozinho durante 12 horas com ervas e que coloco por cima à superfície da pele, não é? Portanto, para acelerar o processo de regeneração do tecido e fechar uma rotura, não é? Por exemplo. É o meu segredo Coca-Cola. Mas isso é um creme? É. Mas é um duendo. Um guendo. Um guendo. É chamada slow food, não é? É slow cooking, uma pasta que demora 12 horas a fazer. Ele não cozinha, ele confita. Mas os chineses paparam isto e ficaram fascinados. Naturalmente eu estava já à espera da residência, porque é tipo, ok, mas quem é este gajo agora? Ler para aqui e ensinar-nos a nós. Ora bem. A verdade é que ao fim do mês tinha toda a gente do meu departamento médico a dar-se a ficar maravilhado com aquilo que era o meu conhecimento, naturalmente e felizmente para mim. Naturalmente. Eu imagino que os chineses tenham ficado maravilhados, sobretudo com a filosofia que Paulo Araújo trouxe de Portugal. É que Lao Tse, eles já conheciam, mas é da Tasca não. Quem é da Tasca? Quem? Creio que seja o autor deste provérbio. Todos eles conhecem este provérbio, que não é chinês, que eu uso muito, que é pimenta-rabo dos outros é refresco. Ora, pois. Eu imagino os chineses malucos com isto, que eles não têm lá muitos provérbios sobre rabo. Infelizmente, a passagem do doutor Milagres pelo Porto foi curta, durou só uma época, mas foi uma época espetacular. Porque os jogadores, todos eles queriam que eu continuasse. Para eu fiz, em estágio, 1153 tratamentos. Portanto, eu preparava os jogadores para o jogo, aumentava o oxigênio dentro do organismo, pela técnica da medicina tradicional chinesa. À noite subiam logo para a minha sala, porque os picava por forma a que fossem tranquilos dormir, acordavam como se não houvessem meninos, de manhã. Acordavam como se não houvessem meninos. O que será que isto quer dizer? Eu acho que acordavam como se não tivessem filhos, não é? Não, mas nos estágios nunca há filhos. Quer dizer, a não ser o do Sérgio Conceição, que vai também. Eu aprecio o pormenor dele ter feito 1153 tratamentos. Agora, a questão é quem é que estava a contar? Em princípio foram as secretárias. Tem noção de quantos atletas já recuperou? Tenho, não é só noção, tenho mesmo porque está tudo registrado. As minhas secretárias, felizmente, fazem esse registro. E neste momento são 368. Vão lá várias vezes. Não, não, não. Não vão lá várias vezes. Cabeças, cabeças. Cabeças, parece que está a falar de gado. E eis do momento em que descubro porque é que naquela época, 2021, 2022, havia jogadores do Porto que pareciam sonolentes em campo. Nem que fosse às três da manhã, eu estava a pegar os jogadores até às três da manhã. Cheguei a recuperar os jogadores. Acabava o jogo, às 11 e tal, ou à meia-noite que fosse, e vinha para a minha escola, até às três, quatro da manhã, recuperar o jogador e depois, às oito da manhã outra vez, ou às sete da manhã outra vez, portanto, pegava no jogador porque ele tinha que estar pronto para o jogo seguinte. Nessas noites não dormiam como se não houvesse meninos. Ai, pá, coitadinhos. Dormiam como se fossem pais de trigémeos recém-nascidos. Que horror. É tipo duas horas seguidas só. Mas lá que resultou, resultou. Não sei se pela recuperação dos jogadores, pelo facto do Benfica e do Sporting não terem contratado o doutor Milagres. Quando chegámos à altura de começar a jogar três em três dias, eu disse-lhe, eu quero é que o Benfica e o Sporting joguem três em três dias como nós, porque eles não os vão recuperar e eu consigo. E vamos chegar a janeiro e estamos a cinco pontos de diferença. E chegámos a janeiro e estávamos a seis. Não só sabe o número de tratamentos e o número de atletas como consegue adivinhar o número de pontos que vão ter de vantagem no campeonato. Este homem é incrível. E mais, o número de minutos que o Pepe ia conseguir fazer contra as Juventus depois de um tratamento. E está o Marcha assim, encostado à porta, a dizer assim Mestre, se me dá-me capitano para 30 minutos, já está bom, não? E eu, Marcha, com 30 minutos, vou-te dar é para 120. Vocês não saem de lá antes os 120. E foram 135 minutos, não é? E foi. E não é que o jogo foi mesmo a prolongamento. Eu até estou arrepiada. O Mestre já sabia, e mais, ele já sabia quem ia marcar os golos do Porto. Sérgio Oliveira. Eu disse ao Serginho, assim, lamento, mas depois deste trabalho todo, vais ter que marcar dois golos. E eu disse, oh Mestre, não há hipótese. É assim, um não me interessa como é, o outro tem que ser à bomba. E foi engraçado, porque eu fiquei no hotel, não pude, porque não me arranjaram um bilhete. Entretanto, também, estou preparado a subir, o Sérgio liga-me. Oh Mestre, como é que pediste o segundo golo? Ou como é que pediste outro golo? E eu disse, à bomba, Sérgio, à bomba. À bomba. Sérgio Oliveira, a partir de hoje conhecido como o Éder de Paulo Araújo. Incrível, como o doutor Milagres sabia, pediu um primeiro golo de qualquer maneira, que foi outro penalti, e depois um segundo à bomba, que foi outro livro. À bomba, à bomba. Eu até estou arrepiada mais uma vez. Fala-se muito em pinta-costas, em treinadores e jogadores, mas na verdade devemos muito a este homem. Passagem aos quartos na Champions, em 2022, e uma vitória sobre o Sporting em 2015. Foi o Teio, no tempo Lopetegui, que fez uma rotura de 6.8 centímetros no bicefemoral. E o Lopetegui disse, epá, eu preciso deste gajo contra o Sporting. E epá, a estratégia estava toda, opá, e agora e tal. E eu disse, pronto, ok. Fui para a casa do Cris, às 6 da manhã, à 1 da tarde e às 10 da noite. Diariamente, estive ali durante uma semana, e o Cris foi ao jogo contra o Sporting, para a taça. E ele faz o act-trick. Cá está. Mas foi para o campeonato, na verdade, não foi para a taça. É incrível as coisas de que tu te lembras. Não sou eu, são as minhas secretárias que apontam tudo. Para o final, mais um ensinamento atribuído a Confúcio, sem que o Confúcio, coitado, possa desmentir. Você quer acrescentar alguma coisa? Quero. Já que falei Confúcio, então vou deixar aqui uma. Mais vale acender uma lamparina que lamentar a escuridão. Aqui, também podíamos usar a versão Zé da Tasca. Mais vale dar uma lamparina a quem cita frases sobre a escuridão. É o Lao Zé Tasca. Vocês sabem como é que se chama um presidente da China, que também faz sumos? Lao Zé Tang. Parabéns. Parabéns por isso. extremamente desagradável. Extremamente desagradável. Consolverde.pt são muitos anos.